E você, tá precisando de jeans? Então vem aqui, Oliveira Jeans, olha, já a coleção Outono Inverno Bombando, moda masculina e feminina, do 34 ao 60. Você pode dividir tudo em até 6 vezes no cartão. E olha, jeans a partir de 55 e 90. Oliveira Jeans preparou o presente da sua mãe. Tá aqui, vem buscar o seu. E não para por aí não, é no atacado e no varejo. Aproveita, Oliveira Jeans é qualidade, é confiança, é família. Vem buscar, na Praça Rua Barbosa, no Centro, em Aracatuba, na Rua do Fico, no Anjal Pestano e na Siqueira Campos. Corre!